Neto, vamos falar agora da festa das crianças que o pessoal lá dos bairros Jardim Vitória e Santo Antônio estão organizando. É assim, eles organizam todos os anos, né? O Valtinho sempre manda aqui pra gente e a gente faz questão de divulgar. Ai, essa bala é uma delícia, a jejuba. O que é legal, Neto, é que assim, todo mundo pode colaborar com a festa, né? Então você pode doar balas, as balinhas que você puder comprar, tá gente? A gente compra um saco de bala lá e doa pro pessoal, do tipo que você quiser. A gente pôs umas imagens pra ilustrar aí pra você, mas a balinha que você quiser você pode doar. Eles estão pedindo balas pra dar pras crianças. Também vai ter cachorro quente, né Neto? A criançada adora. E daí, quem puder doar pãozinho de cachorro quente, molho, salsicha, o pessoal também tá solicitando, tá arrecadando. Refri também, se você puder, né? Doar refrigerante de dois litros lá pra festa. Vamos, né, colaborar, fazer uma festa bonita lá pras crianças do Jardim Vitória e Santo Antônio. Todo ano tem, esse ano não vai ser diferente. Tem o telefone? Tá aí, no Valtinho. Ó, tá lá pra você? 9-9-8-5-2-6-9-4-0. 9-9-8-5-2-6-9-4-0 pra você fazer a doação. Então, ó, quem puder colaborar, né? Tem que doar bastante? Não. Todo mundo dá um pouquinho. É isso mesmo. Pronto, a festa das crianças já vai ser legal pra caramba, viu? Nós vamos falar mais vezes aqui, né, Valtinho? Vamos chamar o público pra ajudar. Não é dinheiro, viu, gente? Compre o produto, entre em contato com o Valtinho, o Valtinho vai buscar. Comprei aqui, ó, 30 pãozinhos. Quero doar. Não adianta comprar agora, né, porque a festa é o dia das crianças, né? É, dia... Tem que ser mais próximo, né? 12 de outubro. A festa é no dia, que dia é a festa, né? É, no dia. É no dia mesmo? 12 de outubro. Acho que vai ser uma quarta-feira. Que é feriado. É feriado porque é padroeira, né, padroeira da Nossa Senhora Aparecida. Então, você pode, próximo já falar, É quinta, não quarta, é quinta-feira. Eu errei por um dia. Mas daí você pode já falar, ó, eu vou comprar pãozinho, tá bom? E o Valtinho vai lá pegar e vai ser legal pra caramba. Vai ser muito bom, tá bom?